Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Alphaville No condomínio Reserva Alphacito Pessoal, dá uma olhada aqui nessa cozinha Uma cozinha bem ampla pessoal Temos a hora de serviço Aqui nós temos uma sala bem ampla Dois ambientes Aqui nós temos uma varanda Com uma linda vista privilegiada Show de bola Aqui nós temos o primeiro quarto bem amplo Temos o banheiro Com um excelente acabamento Box de vidro Perfeito E aqui nós temos uma suíte pessoal Também com quarto bem amplo Aqui nós temos o banheiro também Com um excelente acabamento Box de vidro E aqui nós temos uma varandinha pessoal Também com uma linda vista privilegiada De frente pra piscina E é isso aí pessoal Ficando uma ótima localização Aqui em Alphaville Com fácil acesso A rodovia Castelo Branco Temos fácil acesso A shoppings, farmácias, supermercados Tudo próximo pessoal E para mais informações Acesse nosso site Ou a gente vai dar uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais Até mais